E atenção para esse vídeo, alguns clientes Neon estão tendo a conta bloqueada de forma temporária, ok? Então se você tem conta no Banco Neon e quer saber mais a respeito desse vídeo, fica comigo até o final já deixando seu like e também se inscrevendo em nosso canal para não perder as próximas novidades. E aproveitando, quero deixar na descrição o link do nosso grupo de WhatsApp para você participar em 3G conosco de forma totalmente gratuita. Fala pessoal, Silveira aqui falando com vocês. Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões. E hoje vou falar a respeito do bloqueio de conta Neon que está afetando vários clientes, tá? Aqui como exemplo vou compartilhar um print que estava lá no nosso grupo de WhatsApp, eu achei assim importante estar compartilhando com vocês essa informação e deixando também uma dica para esse cliente de como resolver esse problema aí do dinheiro bloqueado na conta, ok? Então já deixa aí seu like e confira esse print aí na tela. Bom dia, desde quinta-feira minha conta foi bloqueada, meu salário está preso, infelizmente ninguém resolveu nada. Tenho uma criança autista que precisa de medicação, infelizmente não consigo comprar por estar bloqueado. E aí vocês conferem, né? Conta bloqueada, por segurança, sua conta no Neon foi temporariamente bloqueada. Assim que tivermos novidades sobre o status dessa análise, entraremos em contato. Então tá aí pessoal, essa cliente foi entrar no aplicativo da Neon para conferir o seu salário disponível, né? O seu salário, pois como ela mencionou precisa comprar algumas medicações para o filho que é autista. No entanto, ela não conseguiu entrar aí no app, né? No momento que foi abrir para conferir o saldo. E esse bloqueio de conta temporária da Neon tem ocorrido com vários clientes, né? Por vários motivos, galera. Alguns por medida de segurança mesmo, outros por fazer movimentações altas acima do normal, tá? E outros por fazerem movimentação suspeita no cartão, né? Por estar utilizando o cartão de crédito em carteiras digitais para sacar o limite, tá? Então fique muito atento aí, porque a Neon está muito rígida com a conta, né? Qualquer coisa aí fora do normal, ela vai bloquear temporariamente essa conta e aí para fazer o desbloqueio pode demorar um tempo, tá? Muitos clientes estão entrando em contato com a Central Neon e não estão conseguindo nenhum retorno. E aqui para a nossa amiga, né? Como ela está com o dinheiro do salário em conta, como ela está precisando do dinheiro de forma urgente, ela vai pegar o cartão e ir até um caixa 24 horas fazer o saque desse valor, tá? Porém, vai ter uma cobrança aí, se eu não me engano, de R$ 6,90 pela taxa de saque. No entanto, você vai estar com o seu dinheiro em mãos, né? Mas antes, paga uma taxa aí de saque do que deixar o dinheiro preso e correr o risco dessa conta não ser desbloqueada tão cedo, tá, galera? A Neon realmente é muito rígida em relação às contas. Inclusive, tem clientes aí no passado que fizeram o cancelamento da conta e agora estão tentando entrar, né? Para abrir a conta novamente e infelizmente não tem possibilidade, tá? Apenas uma pessoa que eu vi tentar abrir a conta e conseguir, galera. Mas as demais, infelizmente, não conseguem, tá? Então, se você tem o dinheiro preso aí na conta corrente, eu te recomendo fazer esse procedimento de saque no caixa 24 horas, mesmo pagando uma taxa, tá? Vale muito mais a pena do que deixar seu dinheiro parado na conta, sem saber quando vai ser desbloqueada a conta. E agora, antes de estar finalizando esse vídeo, quero saber de você. Você já teve sua conta Neon bloqueada de forma temporária por medida de segurança? Comenta aqui abaixo, tá? Demorou quantos dias? Ou ainda permanece bloqueada? Você tem dinheiro na conta? Comenta aqui abaixo, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, aqui do canal Se Vira Cartões, de forma totalmente gratuita. Lá você tira suas dúvidas e fica muito bem informado a respeito de cartões de crédito, contas, empréstimos e muito mais, tá, galera? O link vai estar na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês. E a gente se vê na próxima. E a gente se vê na próxima.